A razão de ser na noite e nos vares A pesa dos pesares me trazem em você E por fama e paixão, de razão de viver Você vem que um dia me aparecer Nesses mesmos lugares Da noite, nos pares, onde é da você A razão de ser na noite e nos vares E chegou tudo assim, tudo com a ansiedade E não poderás me olvidar Outra mão como o meu E se já não ver Hoje te alejas Sim, já volvei Alguna vez Aqui, já não poderás Outra mão como o meu